Música Murilo, no pacote de concessões a iniciativa privada que o governo tem feito, a gente viu que neste final de ano avançou a questão das rodovias, mas a das ferrovias está com dificuldade de avançar a previsão de leilão para o ano que vem. O governo pretende mudar o modelo, a Vale é dona de várias estradas de ferro, o governo pretende leiloar outras, mudando. Hoje a empresa é dona da infraestrutura e também é dona do transporte. O governo quer separar. Quem vai ser o dono da estrada de ferro não vai ser quem vai cuidar do transporte. Pergunto para o senhor, a Vale tem interesse em entrar nesses leilões? O senhor vê essa mudança de regra como positiva, como negativa? Qual é a sua avaliação? Uma das razões que nós recentemente fizemos o desinvestimento em carga geral através da nossa subsidiária VLI, com a entrada de sócios brasileiros, canadenses e japoneses, foi para que a Vale não ficasse com o estigma de uma empresa monopolista nas ferrovias brasileiras. Nós tínhamos 10 mil quilômetros somente para a carga geral. Então a nossa ideia não é entrar. Nós achamos que os projetos poderão apresentar um retorno muito adequado para quem for participar. Tanto é que a linha existente, com projetos bem planificados, nós trouxemos 26 interessados na venda da VLI. Sendo que ao final do certame nós estávamos com 6 e decidimos por 3 empresas. Existe motivação para investir em infraestrutura do Brasil e muito. Por quê? Porque serão nesses projetos que o retorno estará maior. Você pode ter certeza que hoje você fizer uma leilão da ponte Rio-Niterói ou da Via Dutra, a taxa de retorno vai ser baixa, porque as pessoas já sabem qual vai ser o crescimento. Agora, na hora que você chega a um determinado projeto que é novo, você vai poder crescer com volumes, o interesse é muito grande. O que falta, no caso das ferrovias, é o maior detalhamento de engenharia. Que esses projetos estejam melhor definidos para que eles possam ter certeza do valor a ser investido.